Vocês já namoraram? Já. Já? As duas. As duas. É? Eu já vi, gente, esses dias eu tava vendo uns bloggers também. Eles são gêmeos e eles namoravam gêmeas. Vocês já viram alguma coisa parecida com isso? Eu vi uma notícia esses dias também. Às vezes eu já vi também. Mas que eu conheça, não. Não? É, mas é uma coisa até diferente. Eu e minha irmã, nós fazíamos vídeos com os dois gêmeos que moram no Rio de Janeiro, cariocas, o Gabriel e o Vini. E a gente ficou um ano, assim, fazendo vídeo de curtezinho, assim, na internet. A gente nunca namorou sério. Era só um rolê de... Era conteúdo. A gente produzia muito, muito junto. E, gente, o povo adorava a gente junto. Claro, porque é uma coisa muito aleatória, né? E era, tipo assim, dois gêmeos com outros gêmeos. E eles eram... Acho que a gente já tinha o cabelo vermelho, né? Já, já tinha o cabelo vermelho. Mas a gente, sei lá, é meio que parecido, assim, a gente combina, assim, na internet. Eles são todos galãzinhos. E aí, assim, todo mundo gostava de nós quatro juntos. Eles foram o nosso príncipe de 15 anos no YouTube. Teve todo um negócio, assim, mas gêmeos e gêmeos também. Olha só. Então, isso chama atenção, né? Porque já é diferente ter gêmeos, enfim, casais. É legal isso que eu falei. A internet é legal por isso. A gente, tipo, tem uma amizade. A gente se dava bem, tudo. E mesmo assim, a gente conseguia trabalhar junto. Então, tipo... E como é que vocês conheceram, por exemplo, esses meninos lá do Rio? A gente foi... Foi uma amiga em comum. Eu ia pro Rio de Janeiro, assim, fazer uma viagem normal, turista mesmo. E aí, uma amiga minha lá do Rio, que ela trabalha com a internet, ela falou, ó, tem dois gêmeos aqui e tal. Ela fez a ponte. É, fez a ponte. E como é que vocês produziam conteúdo juntos? Vocês aqui e eles no Rio? A gente se viu uma vez por mês. Eu ia pra lá e eles viam pra cá. A gente se encontravam pra gravar. A gente foi pra Angra junto gravar. Eu gravei um reality, eles estavam no meu reality. Eles vieram pra cá pro meu aniversário. Nossa, muito, muito. E a gente se encontrava, tipo, às vezes em São Paulo. A gente se encontrava em muito evento, assim. E era assim, até vídeo de longe. Eles estavam me ligando agora, vindo pro carro. Eles me ligaram pra gravar um vídeo e tudo. A gente é bem amigo. Então, essa produção de conteúdo até a distância, ela é possível, né? Cara, não tem nada que não seja possível hoje, né? Hoje na internet... E vocês já chegaram a gostar do mesmo menino? Não. Ah, a hora da verdade, hein, gente. Pior que não. Eu nunca gostei do mesmo menino que... A gente nunca nem gostou de tantos meninos. E gosto, gosto de vocês aparecendo pra namorado? É, pra menino, assim, aparecendo. Tipo, ah, eu acho que tá um menino bonito. Ah, eu também acho. Ou às vezes, tipo assim, tá eu e ela de olho em alguém. Aí a gente tem que falar, tá? Vai. Tá, e se as duas quiserem namorar o mesmo menino? Não namora, né? Aí vocês preferem não... Não, desistir. Eu acho que nem chega ao ponto de querer namorar. Aham. Eu nem sei hoje em dia se essas pessoas querem namorar. Como é que funciona hoje? Me ensinem como é que é a apegação de hoje em dia. Eu não sei as pessoas, mas eu não. Desculpa aí, mãe. Só tô curiosa. Eu não sei as pessoas, mas eu hoje não tenho vontade de namorar. Eu já namorei uma vez, com 12 anos. Bem, óbvio. Bem, baby. Não namorem com 12 anos. Então, tipo, namorei uma vez. E não que me atrasou. Mas foi uma experiência que eu falei assim, ah, preferindo. É uma energia desperdiçada. Olha aí, amor, tô casada com você. Tô deus 15 com você. Será que eu tô perdendo tempo? Não, não tô. É diferente. Só que o namoro da minha irmã era um pouquinho, tipo assim, não era muito bom, assim. Ela namorou um ano... Era um relacionamento tóxico. Tóxico, era. Era muito pegajoso. Nossa, ele era chato pra caramba. É. Você só percebeu agora depois. É, mas a gente é... E a mãe chegava nela e falava, filha, esse menino não é pra você. Ela não é assim. É, mas é triste, mas a gente nunca escuta, né? Era assim, até que, né? E você não namorava nessa época. É, aí ela começou a namorar. Ah, não, passou um tempo... Você pensou, cara, tô aqui sobrando. A gente pegou um tempo namorando juntas. Eu falei, ah, que chato, quero namorar também. Eu namorava e ela solteira. Aí ela começou a namorar e a gente ficou um tempo, tipo, tanto eu namorando quanto ela. De casalzinhos. Aí eu terminei e ela continuou namorando. Então a gente teve as três experiências. Aí quando as duas ficou solteira, eu falei, aí sim. Agora foi. Agora foca aqui, irmão. Eu namorei um ano e cinco meses. Um tempão. Não me arrependo. A minha mãe, ele é um querido. Eu tenho conversado com ele até hoje. É um querido e tudo. Só que a nossa vida é tipo assim. Sim. É igual a Nicole falou. Você vive três anos em um. Um dia eu tava no Rio, outro dia em Cascavel. Outro dia eu tava fazendo isso e aquilo. E ele não conseguia acompanhar. Não, não acompanhava nem tipo assim, ele concordar assim, sabe? E nem ir comigo. Não tinha como. Eu era nova e tudo. Mas aí eu sei que a Nicole terminou o namoro dela e esperou eu mais um tempo, assim. Esperou eu. Ficou me esperando lá. Eu esperando só. Quando as duas ficou solteira e tipo assim, tanto em questão de trabalho, tudo. Nossa, a cabeça foi. É, porque realmente, né? E é uma experiência. Por isso que eu falo, não me arrependo de ter namorado. Porque você aprende. Claro, gente. Com certeza. Muita coisa que a gente aprende. E foi cedo, então. Era uma coisa que tipo, se eu namorasse, sei lá, meu primeiro namoro com 16, 17, talvez essas coisas eu iria aprender só com 16, 17. Aham. Nunca tinha aprendido, né? Eu acho que eu continuo. Mas foi realmente, gente. Tudo que a gente passa na vida é por alguma razão. É aprendizado, né? Vai servir de experiência pra vocês em decisões futuras. Exato. Exato.